Tinha um E, Dordi. Tapete, um. Ai, a van. Ai, não me deu nada, não me deu nada. Não me deu nada, gente. Ai. Me matou. Fui olhar pra esquerda. Ele plantou default, parece. Vai, Flamin. Não plantou, não plantou. Olha, esquerda. Ah, galera! Pô, eu na B? Eu tava tomando da janela. Eu tava tomando da janela que passou. Tomei do tapete do L. Me esboquei. Fiquei que nem uma... Me esboelando. Fala de mentir. Não, teve um momento que eu podia tomar do mercado. Os três ao mesmo tempo. Então cola todo mundo na caverna que eu vou flechar uma. Vai.